E eu que desempatei ainda É verdade Eu que desempatei Eu não mando tu não Tu tá no Lollipop comigo Ele tá no Lollipop comigo Entra lá Lollipop Não quero sair não Não tô em fim de sair não Quero ficar no game Tu vai ver esse jogo virar Aguarde É foda viu Olha o pensamento da galera Olha o pensamento Olha isso É não É pensamento É o que tá acontecendo É Carai O Brasil tá vendo Essa humilhação Não é sobre o grupo Eu acho que não é sobre o grupo Eu também acho que não Tá coincidindo O grupo de pessoas Tem pessoas do grupo de vocês Que é muito foda Também acho Tipo eu assim Acho que saíram Acho que saíram Que é tudo É tudo bem